E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, fazendo mais um vídeo noturno pessoal, fazendo mais um vídeo do FA-18C Hornet, naquela série de vídeos noturno. O título deve ser alguma coisa como GBU-12, GBU-12 com lançamento noturno aqui no FA-18C Hornet. Vamos lançar ela com orientação do JTAC, vamos estar aqui no mapa de nevada? Vamos decolar até o Waypoint 1, enquanto isso o armamento e os sensores carregam. E o JTAC, nós vamos entrar em contato com ele para ele passar as coordenadas. Quando ele passar as coordenadas, nós vamos trocar o Waypoint 3 para o Waypoint que vai ficar em cima do alvo, ou próximo, porque eu estava tentando colocar as coordenadas do JTAC através de coordenadas de precisão. Isso aqui, no F-18, você pode trocar o Waypoint com coordenadas de precisão. Só que o JTAC está passando coordenadas de 9 dígitos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, o JTAC agora está passando coordenadas de 8 dígitos e as coordenadas de precisão são de 10. Como eu estava quebrando cabeça aqui, eu falei, não, fica aí, que eu vou fazer da maneira mais simples e mais rápida. O problema é que o sistema de A-Point não é preciso, então o sensor não vai para cima da cabecinha do cara. Em cima da cabeça do cara, porque quando o JTAC tem a C-10 coordenada, a ideia é que o sensor fosse em cima do alvo. Não vai dar, então nós vamos ter de procurar o alvo lá. Copiou? É só conferir se está tudo ok aqui. Do AGBU12 e nosso pódio, vai ser moleza. Bora lá, pessoal? Let's fly! Vamos voar? É noite, pessoal. É noite. Sabe como é que é? Beleza. Só... Eu não sei porque está mais escuro, mas esquenta não. Já já ele deve voltar ao normal. Coisa do DCS. Beleza. Só mudar esse aqui. Vamos mudar para o 2, para quando... Já já ele volta, pessoal. Esquenta não. Coisa do DCS. Está assim agora. Para quando eu mudar para o A-Point 3, ficar de boa. Só já configurar o rádio aqui, porque eu já ganho o tempo. Frequência 20. É isso aqui. Certo. Beleza. Desliguei o retrovisor, né? Bora lá. Vamos subir. Let's fly! Vamos voar. O que eu falei? Voltou normal. Ei, DCS. Bora lá, pessoal. Let's fly! Vamos voar. Vamos jogar duas AGBU12. Coisinha simples. Só que são 3 horas da madruga. 3 horas da madruga eu fazendo vídeo para vocês. Vê se o vídeo merece pelo menos um like aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Sabe como é que é o YouTube? Bora lá. Vamos subir. Recoendo o trem de pouso. Recoendo o flap. Beleza. Vamos ligar o piloto automático para ele trabalhar. Beleza. Tudo ok. Já vamos aproveitar aqui e ligar o nosso armamento. Vai. Sobe. Diz que eu não vou precisar. Beleza. Vamos ligar o freio. Depois a gente liga o laser. O automático do laser. Vamos entrar em contato com o JTAC para a gente ganhar tempo. Vamos pedir 15 minutos. GBU 12. FA-18 sem hot. Noturno aqui no mapa de Nevada. Nada. Não vamos usar o óculos hoje, pessoal. Tipo 3, né? Então é eu que vou ter de me virar hoje. Espera aí. Vou dar uma pausinha aqui. Aqui, como eu falei. A informação é elevação do alvo. 5.000 pés. Coordenadas. Grades. N, B. Coordenadas. 3, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 6. Ou seja, 8 dígitos. Lá nas coordenadas de precisão do A-point são 10. Depois eu vou ver se eu resolvo isso. Só que aqui, coordenadas de A-point são 6 dígitos. Vou ter de omitir 2 números aqui. Vou ter de omitir 1, 2, 3. Vou ter de omitir os 6. E vou ter de colocar, vou ter de colocar, exato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter de omitir os 2 6. Os 6 aqui e os 6 no final. Bora lá. Novembro é bravo. Novembro é bravo e não é NB, né? Deixa eu já colocar aí sensor de cá para a gente ganhar tempo. É lógico que é GBU2. Já vou trocar para o A-point 3, que é aquele que eu vou trocar e vou colocar as coordenadas. 5,000. Novembro, bravo. 3, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 6. Revect correto. Enfield 1, 1. Clear to engage. É mesmo? Deixa eu deixar ele aqui. Já, já não tem de voltar. Ok, ele vai responder agora só quando atingir o A-point. Bora lá. Vamos aqui em... Já troquei o A-point, que eu vou mudar, né? Vou colocar as coordenadas que o JTAC passou. Vamos em data. Vamos em UFC. Vamos colocar a elevação que ele falou, que é de 5.000. 1, 2, 3. Enter. Vamos colocar a grid. Vai carregar essa grade. A grade que ele falou é N... 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 NB. Cadê o NB? NB, NB, NB. Desce aqui para baixo. Vamos dar um TMS aqui na grade NB. Selecionou. Ele vai trocar essa página. Agora, a gente digita as coordenadas. Lembre-se bem. São quatro... São seis dígitos. No meu caso, é... 324. É... Vou tirar o 6. E vou colocar 712. E não coloco o último 6. E dá Enter. Aqui, ó. Só que esse aqui não é preciso. É por isso que tem essa de precisão e essa aqui. Mas, estava tendo uns probleminhas. Falei. Fica aí que eu vou ali. Com esse aqui já resolve o vídeo. E já vamos ligar o free aqui. Porque ele já carregou. Deixa eu só virar lá para o lado do alvo. Que eu termino de configurar aqui, pessoal. Dcessworld FA18C Ronald. Fazendo lançamento de GBU-12 noturno. Aqui no mapa de Nevada. Como vocês viram, é coisa simples. Aí, ó. Você não sabe para onde que é para cima. Onde que é para baixo. Mas, se você liga o óculos. Agora sim, ó. Para você não se perder. Beleza. Vamos apontar ali para o alvo. Vamos colocar o sensor lá para o home. Beleza. Vamos ligar o piloto automático. Opa! Ó que você vai, cara. Agora sim. Volta para lá. Vamos trocar. Vamos colocar o sensor lá no solo. Aí o TGP vai para lá. Vou trocar esse sensor aqui. Beleza. Vamos terminar de configurar aqui o armamento. É, GBU-12. 1, 2, 3, 4. Código da bomba. 16, 8, 8. Vamos trocar a outra aqui. 16, 8, 8. Enter. Eu vou lançar duas para não perder tempo. Beleza. A configuração é essa aqui. Eu não preciso mexer mais nada. Copiou? Só mudar esse piloto automático para a direita aqui. Beleza. Vou só aumentar a potência um pouquinho aqui. Beleza. Vamos procurar o alvo aqui. Vamos colocar essa tela em SOI. Como falei, é um waypoint de navegação. Então, ele não é preciso. Vamos dar um zoom. Para cá, para cá, para cá, para cá. Tem algum trenzinho preto ali. Deixa eu ver. Parece um veículo de atilharia mesmo. Espera aí. Deixa eu perguntar o cara. É mesmo? Então, eu vou travar nele ali. Vamos dar um TMS. Pronto. Travado. É isso aí. Agora é só esperar a contagem ali. Chegar próximo do alvo. Enquanto isso, a gente vai rumando aqui o alinhamento. Só conferir aqui se o automático do laser não está ligado. Ah, mané. Você que não liga esse aqui não para você ver. Ligado. O automático do laser. Senão, você tem que disparar na mão. Vamos conferir o resto aqui. Aham. Está tudo ok. É isso aí. É isso mesmo. Só melhorar aquela trava ali. Espera aí. Pronto. Travei de novo. Vamos perguntar para ele. De novo. Ah, beleza. Eu acho que está um pouquinho para fora ali. Não está não? Espera aí. Vamos trabalhar de novo. Agora sim. Na cabeça do cara, velho. Olha lá. Bomba já vai descer, pessoal. Descer é o F-A-18C Hornet. Fazer o lançamento de GBU-12. À noite, nem precisei de óculos aqui. Eu não vou descer lá embaixo, né? Naquele esquema, assim que a bomba descer, tira a potência, vira um pouquinho para a direita e depois vira para a esquerda. No meu caso aqui, o pod está na asa do lado esquerdo. Bomba descendo. Beleza. Só conferir aquele. Ele não ficou 100% a trava, não. Agora sim. Gira um pouquinho para a direita. Olha o contágio do laser lá no HUD. Agora entra no TTI. 9. Vamos virar para a esquerda. Se a bomba bater no alvo, o JTAC vai confirmar. Beleza. Foi na mosca. Enfile, 1, 1. Não há outras tarefas disponíveis. Obrigado pelo suporte. Você pode desportar. Obrigado. Mais um vídeo noturno aqui no DCS, pessoal. Nem precisei usar o óculos. Nós estamos virando ninja nessa. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Se não gostou, dá um dislike. Tem problema não? A ideia é essa. Mas, por favor, compartilhe o vídeo. Se não for assinante, assina o canal aí. O YouTube pede que a gente peça para vocês. Essa listinha. Aqueles três coisas. Se possível, dê um joinha. Comente o vídeo. Compartilhe o vídeo. É para o YouTube distribuir o vídeo. Senão, eu não aviso o pessoal. Tem vídeo novo no canal. Falou, pessoal. Obrigado. Fui. E aí E aí E aí E aí